Salve, salve, família! Bede aí pro Alisson, Zéó, mais uma, Joãozinho, VT... É o tesouro da favela, tá presente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Fiz seu broto trejado de Tommy, de Ferrari, Black, Nike, era o pisante. Ela vem toda chica e elegante, É Caroline, era quem mandou na blanche. A combinação perfeita da dama e o vagabundo. Se você vier comigo, julho, vou ganhar o mundo. Que eu tô parando tudo, de pião lá na favela. E em cima do foguete tem outro foguete, No toque é o Maguinho da Viela. E em cima do foguete tem outro foguete, No toque é o Maguinho da Viela. E em cima do foguete tem outro foguete, No toque é o Maguinho da Viela. Tchabra, 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 tchabra. Hoje eu vou fazer uma serenata, Lá na casa da minha ex. Vamos ver no que vai dar, No toque do cavalo de graça, Eu já convoquei mais três Acabamos de imbicar Não surta, hein? Então ouça a melodia da meiota F8, AR1000 Só bololosão E de segunda voz Vem a XJ Chega a dar um calafio Vai morrer do coração Ouça a melodia da meiota F8, AR1000 Só bololosão E de segunda voz Vem a XJ Chega a dar um calafio Vai morrer do coração Olha da janela e vê a tropa E na garupa As monta dona montada Tu percebeu que o mundo capota Agora chupa Para sempre ser lembrada Ouça a melodia da meiota F8, AR1000 Só bololosão Só bololosão E de segunda voz Vem o Zéó Mas chega a dar um calafio Vai morrer do coração Vai morrer do coração Pira nos graves Sente o conforto da nave Quando a traca é lá no baile Todo mundo fica olhando Como o menor da quebrada explodiu Música tocada em todo o Brasil Barrelha tá mil Quem gostou do céu reagiu Quando essa vira meme É mais uma que explodiu Não deixe de fazer o que sonhou Porque não ouve condição Tô a prova viva Que nem o correio e vou No beat do malzinho Eu criei mais um Etreu Olha a coroa Tô rindo a toa Dificuldade a gente enfrenta Pra chegar na fase boa Olha a coroa Tô rindo a toa Dificuldade a gente passa Pra chegar na fase boa Boa O que nós tá? Vamo! É o Zéó que tá no toque É a junção do consciente Certo? Pra mostrar daquele jeito Beat do raga Vamo mandar? Vamo! Tipo assim Hoje o Kuma tá teço Na minha quebrada Mas os moleque tá potente Então não pega nada E os menino tá cuidando Da tcheneira gera Que tá chocada lá no mato Perto da favela Encomendamos-se coitão Pra nossa segurança Refrigerado e reforçado Pra pegar a filantra Encomendamos-se coitão Pra nossa segurança Refrigerado e reforçado Pra pegar a filantra Ah, 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 ah E refrão? E se vim trocar Tu vai se estrepar De cima da laje Nó te acerta De fuzil a carro E se vim trocar Tu vai se estrepar De cima da laje Nó te acerta De fuzil a carro E de cima da laje Nó te acerta De fuzil a carro E de cima da laje E o ZO Tá de fuzil a carro E a nova do mozinho do Vangal Como é que é? Mas olha só como é que tá os menino Foi tá comprando e adquirindo O que sonhou e o que tem vontade Que na luz era na comunidade E a paniquete da vila pousou Filha criada com a rogada em amor Mais uma loca que dá direção E tá no toque da situação Que na luz é de azul seu coração É perdida Vou dar um giro na favela Tira a onda numa dela Vou chegar de manhã Aguardar um foguete Sem dar guela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tira a onda numa dela Vou chegar de manhã Aguardar um foguete Sem dar guela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Mas olha aí como é que tá os menino Foi tá comprando e adquirindo E o que sonhou E o que sonhou e o que tem vontade Que na luz era na comunidade Que pode cantir a vila pousou Filha criada com a rogada em amor Mais uma loca que dá direção Que tá no toque da situação Que toma seja no seu coração É G.O. é perdido, Z.O. é perdido Vou dar um giro na favela Tira a onda numa dela Vou chegar de manhã Aguardar um foguete Sem dar guela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tira a onda numa dela Chega de manhã Aguardar um foguete Sem dar guela Sem ela sabe que eu tava com a amiguinha dela Eu vou jogar um giro na favela E tem que respeitar Tesouro da favela Papai Amém? E aí